Epílogo Foi no convento das irmãs Doroteias, no Vilar, perto do Porto, que tive a sorte de conversar com a irmã Maria das Dores, numa tarde de segunda-feira, 15 de julho de 1946. A princípio parecia incomodada, porque realmente detesta entrevistas e só se submete a elas por obediência. Torci as mãos nervosamente. Os olhos castanhos claros pareciam desconfiados e hostis. A voz aguda, mas sem firmeza, tinha inflexões de timidez. Alguns minutos depois, eu já havia esquecido esta primeira impressão. Começar a sentir-se mais à vontade. Ria com gosto e, quando ria, aparecia-lhe uma covinha nas faces. A voz era agora natural e mais franca. O semblante denotava inteligência e encanto. Era impossível não gostar dela e não ter confiança no que dissesse. Falei-lhe primeiro de algumas perguntas que me tinham pedido nos Estados Unidos para lhe fazer, várias delas talvez óbvias e desnecessárias. Uma delas era a de um escultor, que desejava saber se o rosário de Nossa Senhora tinha cinco ou quinze dezenas. Não as contei, disse rapidamente, com um sorriso brejeiro. Quando o anjo da paz lhe deu a comunhão no cabeça, parecia-lhe uma visão, um sonho, ou era como se recebesse realmente a comunhão na igreja. Hesitou procurando a palavra exata. Viu Nosso Senhor durante o ano de 1927? Duas vezes. A resposta foi pronta e segura. Não me tinham dado permissão para interrogá-la sobre o que o Senhor lhe dissera, nem tampouco para perguntar-lhe pelas conversas que tivera com Nossa Senhora depois de 1917. É sabido que houve outras aparições. Segundo relata a voz de Fátima, Nossa Senhora apareceu-lhe na sua cela no dia 10 de dezembro de 1925 e disse-lhe Olha, minha filha, para o meu coração cercado dos espinhos que os homens ingratos me cravam a todo momento, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vede-me consolar e diz que a todos aqueles que durante cinco meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, A irmã Maria das Dores divulgou essa promessa e deu um grande impulso à devoção ao Imaculado Coração de Maria. A entrevista continuou Quando relatou as palavras do anjo e de Nossa Senhora, empregou as palavras exatas, tal como as ouviu, ou apenas deu o sentido geral. As palavras do anjo foram pronunciadas com um acento tão dominador e marcante, com uma realidade tão sobrenatural, que nunca mais pude esquecê-las. Gravaram-se por si mesmas na minha memória, de modo exato e indelével. Com as palavras de Nossa Senhora foi diferente. Não podia estar segura da precisão de cada palavra. O que me ficou foi mais o sentido, e eu pus em palavras o que compreendi. Não é fácil explicar isso. Nossa Senhora mostrou-lhe o inferno e as almas que nela caíam. Ficou com a impressão de que há mais almas que se perdem do que as que se salvam? Achou graça a pergunta. Vi as que caíam, não as que subiam. A imagem da capela na cova da Iria parece-se com a Senhora que viu? Não, não muito. Fiquei desapontada quando a vi pela primeira vez, por causa de uma coisa. Está risonha demais. Quando vi Nossa Senhora, estava triste, ou melhor, compassiva. Mas é impossível descrever Nossa Senhora ou conseguir fazer uma imagem tal como ela é. Saiu da sala um momento e voltou com uma pequena estampa de Nossa Senhora impressa numa espécie de material plástico, a mais simples e mais sem enfeites que já vi. Esta é a gravura que se mais aproxima do que vi. Nossa Senhora parecia toda feita de luz, e as suas vestes também. Não havia bordaduras de ouro nem enfeites. Em muitos livros sobre Fátima, a oração que Nossa Senhora lhe pediu, que dissesse depois de cada dezena do terço, parece desta forma. Ó meu Jesus, perdoai os nossos pecados. Salvai-nos do fogo do inferno. Tende piedade das almas o purgatório, especialmente das mais abandonadas. Está certa? Não, não está, replicou com segurança. A forma correta é a que escrevi no meu relatório da aparição de 13 de julho. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Já leu as obras de Santa Teresa de Jesus? Naquele momento, eu tinha em mente a descrição que a Santa de Ávila faz da luz incriada no livro da sua vida. Não. Leram-nos apenas certas passagens no refeitório. Teve alguma revelação de Nossa Senhora sobre o fim do mundo? Não posso responder esta pergunta. Algumas pessoas pensam que a visão de Jacinta relativa a um Papa perseguido se refere a um pontífice em concreto. Pensam até que ela viu o Papa atual. Jacinta disse que era um Papa. Não houve nada que indicasse um Papa determinado. Por que não disse nada a respeito do anjo da paz, senão depois de tantos anos? Ninguém me mandou. Estou sob a regra da obediência. O Padre a quem contei o que aconteceu naquela ocasião, disse-me que nunca mais falasse disso. E nunca falei. Até que o Senhor Bispo me mandou escrever. Explicou os diferentes efeitos das aparições do anjo e de Nossa Senhora em termos muito semelhantes aos que usa nas suas memórias. Parecia gostar muito de usar palavras como íntimo e intenso. As suas lembranças eram claras e precisas. O anjo deixava-nos exaustos, desamparados, abatidos e perdíamos a noção das coisas durante horas. Nossa Senhora sempre nos deixava leves e alegres. Abordamos finalmente a questão do segundo segredo de julho, sobre o qual surgiram tantas versões diferentes e contraditórias. Lúcia explicou-me claramente que Nossa Senhora não pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração. O que pediu especificamente foi a consagração da Rússia. Não comentou, é claro, o fato de o Santo Padre Pio XII ter consagrado o mundo e não a Rússia em 1942. Mas continuou com deliberada ênfase. O que Nossa Senhora deseja é que o Papa e todos os bispos do mundo consagrem a Rússia ao seu Imaculado Coração num dia especial. Se isso for feito, ela converterá a Rússia e haverá paz. Se não, os erros da Rússia haverão de espalhar-se por todos os países do mundo. Estava claro que sentia que os desejos de Nossa Senhora ainda não tinham sido satisfeitos. Todos devem rezar muitos terços, fazer sacrifícios, comungar nos primeiros sábados, rezar pelo Santo Padre. Disse-lhe Nossa Senhora alguma coisa a respeito dos Estados Unidos da América? Olhou-me muito admirada e sorriu disfarçadamente como a sugerir que talvez os Estados Unidos não fossem tão importantes na ordem geral das coisas como eu imaginava. Não, disse gentilmente, nunca mencionou o seu país, mas eu desejaria que se rezassem missas por mim nos Estados Unidos. Prometi atendê-la e ela disse que rezaria por mim. Eram quase oito horas da tarde. Tínhamos conversado durante três horas. A Madre Pignateli, que assistira a entrevista com o Padre Galamba, os Padres Rocha e Furtado e o Sr. Sullivan, serviu-nos limonada e doces. A seguir ela e a Irmã Maria das Dores, acompanharam-nos até o vestíbulo. Um gato preto ressonava ali, ao calor dos últimos raios de um sol que se punha. Envolveu-nos o perfume de rosas e gardenias que descia de um dos seis belos jardins do convento. Quando nos retirávamos, a Irmã Maria das Dores, que entrara outrora naquela casa, como Lúcia dos Santos, inclinou-se sobre a balaustrada e dedicou-nos um encantador sorriso de despedida. Depois da minha volta de Portugal, redigi várias perguntas e encaminhei-as à sua excelência. O bispo de Leiria, que teve a grande bondade de enviá-las à Irmã Dores. A resposta escrita em 17 de fevereiro de 1947, chegou-me às mãos quando já estava pronta a primeira edição deste livro. Resumi o que achei mais importante. O anúncio de Nossa Senhora de que viria a pedir a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, pelo Papa e todos os bispos do mundo, num dia especial. Cumpriu-se em 1929, 12 anos depois da primeira aparição. É sua opinião que o Papa e os bispos consagrarão a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, somente depois que os leigos houverem cumprido a sua tarefa e sacrifícios, terços, primeiros sábados e etc? Resposta. O Santo Padre já consagrou a Rússia, incluindo-a na consagração do mundo, mas não foi na forma indicada por Nossa Senhora. Não sei se Nossa Senhora a aceitou, feita deste modo, e se realizou as suas promessas. Orações e sacrifícios são sempre meios necessários para alcançar as graças e bênçãos de Deus. Pergunta. Escreveu os desejos de Nossa Senhora para o Papa Pio XII? Resposta. Em 1929, escrevi os desejos e pedidos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que são os mesmos, e entreguei-os ao meu confessor, que nesse tempo era o reverendo Padre Bernardo Gonçalves, jesuíta. Agora, superior da missão de Zambésia, Leif diz-se. Sua reverência transmitiu a sua carta, a sua excelência, ao Senhor Bispo de Leiria, e logo depois chegava às mãos de sua santidade, Pio XI. Não sei a data exata e que sua santidade a recebeu, nem o nome da pessoa que a levou, mas lembro-me muito bem de que o meu confessor me disse que o Santo Padre ouvira bondosamente a mensagem e prometera tomá-la em consideração. Pergunta. Pode dar-me um breve relatório acerca das revelações recebidas de Nossa Senhora depois de 1917? Resposta. O que já foi publicado acerca das revelações depois de 1917 parece-me suficiente para tornar possível a realização dos desejos de Nossa Senhora, e não penso que seja oportuno relatar mais do que isso. Apêndice. William Thomas Walsh escreveu Our Lady of Fatima entre 1946 e 1947, e a primeira edição brasileira foi publicada já em 1947. O livro continua a ser até hoje a narrativa mais cativante dos fatos, mas parece conveniente relatar resumidamente os acontecimentos relacionados com as aparições, com os pedidos manifestados aos videntes e a acolhida que lhe deram os papas. A irmã Maria das Dores regressou a Portugal em maio de 1946, passando a residir no Colégio do Sardão, em Vila Nova de Gaia, perto do Porto. Com a adciência do Santo Padre, Pio XII solicitou permissão para transferir-se da congregação de vida ativa na qual estava, a das irmãs Doroteias, para uma ordem de vida contemplativa. E a 25 de março de 1948, entrou no Carmelo de Santa Tereza, em Coimbra, onde continua até hoje. Conforme lhe dissera Nossa Senhora, e Jacinta o confirmara pouco antes de morrer, tem desempenhado fielmente, de palavra e principalmente por escrito, a missão de estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Com relação aos fenômenos e mensagens sobrenaturais, que recebeu em Ponte Vedra e Tui, escreve Fernando Leite, em As Aparições de Fátima, História e Mensagem, Fátima, 75 anos, Santuário de Fátima, 1992. No dia 10 de dezembro de 1925, oito anos depois das manifestações de Fátima, estando a vidente no seu quarto em Ponte Vedra, Espanha, apareceu-lhe Nossa Senhora, tendo numa das mãos o seu coração cercado de espinhos. O menino Jesus, que estava ao seu lado, suspenso numa nuvem, pronunciou estas palavras, Tem pena do coração da Tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Em seguida, falou à Santíssima Virgem, Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante cinco meses, no primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias. A Vidente comunica ao Confessor e à Superiora o pedido que o Céu lhe tinha feito. Jesus vem, passados dois meses, pedir contas dos esforços levados a cabo para o propagar esta devoção reparadora. Foi do dia quinze de fevereiro de mil novecentos e vinte e seis, de novo em Pontevedra. Havia nessa cidade um pequenito a quem a irmã Lúcia recomendou que fosse todos os dias à igreja de Santa Maria e rezasse assim. Homem, a Mãe do Céu, dai-me o vosso menino Jesus. No dia quinze de fevereiro de mil novecentos e vinte e seis, a irmã foi despejar fora do quintal do convento um balde de lixo. Encontrou ali uma criança que supôs ser o menino a quem tinha ensinado aquela oração. Escreve ela e perguntei-lhe então, tens pedido o menino Jesus à Mãe do Céu? A criança volta-se para mim e diz, e tu, tens espalhado pelo mundo aquilo que a Mãe do Céu te pediu? E nisto, transforma-se num menino resplandecente, conhecendo então o que era Jesus. E disse, meu Jesus, vós bem conheceis o que o meu confessor me disse na carta que vos li. Dizia que era preciso que aquela visão se repetisse, que houvesse fatos para que fosse acreditada e a Madre Superiora só a espalhar este fato nada podia. É verdade que a Madre Superiora só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. E basta que o teu confessor te dê licença e a tua superior o diga para que seja acreditado, até sem se saber a quem foi revelado. Meu Jesus, muitas almas têm dificuldade em se confessar ao sábado. Se vós permitisseis que a confissão de oito dias fosse válida, sim, pode ser de muito mais dias ainda, contanto que estejam em estado de graça no primeiro sábado quando me receberem e que nessa confissão anterior tenham feito a intenção de com ela desagravar o sagrado coração de Maria. Meu Jesus, e para as que esquecerem de formar essa intenção, podem-na formar logo na outra confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. Havia uma dificuldade. a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que agora era pedida, constituía a parte principal do segredo confiado e mandado guardar na aparição de 13 de julho de 1917. Podia agora revelá-lo? A vidente aproxima-se de quem lhe podia tirar a dúvida. estando na capela em Tui, Espanha, no dia 17 de dezembro de 1927, foi junto do Sacrário perguntar a Jesus como satisfaria o pedido que lhe era feito se a origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria estava encerrada no segredo que a Santíssima Virgem lhe tinha confiado? Jesus, com voz clara, fez-lhe ouvir estas palavras. Minha filha, escreve o que te pede e tudo o que te revelou a Santíssima Virgem na aparição em que falou desta devoção, escreve-o também. Quanto ao resto do segredo, continua o silêncio. A devoção reparadora dos cinco primeiros sábados foi aprovada e tornada pública pelo Sr. Bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, na peregrinação de 13 de setembro de 1939, treze dias depois da começada a Segunda Guerra Mundial que teve início no dia primeiro de setembro deste ano. É tal a transcendência dessa devoção que a Irmã Lúcia pôde escrever a 19 de março de 1939. Da prática da devoção dos primeiros sábados, unida à consagração ao Imaculado Coração de Maria, depende a guerra ou a paz do mundo. Por isso, eu desejo tanto a sua propagação e, sobretudo, por ser esta a vontade do nosso bom Deus e da nossa tão querida Mãe do Céu. Quanto à consagração da Rússia ao Imaculado Coração, mesmo Fernando Leite relata Na aparição de treze de julho de 1917, Nossa Senhora havia anunciado Virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia e se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. A realização desta predição teve lugar a treze de junho de mil novecentos e vinte e nove na capela do Convento das Religiosas Doroteias em Tui, Espanha, por meio de uma aparição esplendorosa que a vidente Lúcia descreve assim. A única luz era a lâmpada. De repente, iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural e sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até o teto. Em uma luz mais clara via-se na parte superior da cruz uma face de homem com o corpo até a cinta pai, sobre o peito uma pomba também de luz Espírito Santo e pregado na cruz o corpo de outro homem filho. Um pouco abaixo da cinta suspenso no ar via-se um cálice e uma hóstia grande sobre a qual caíam algumas gotas de sangue que corriam pelas faces do crucificado e de uma ferida do peito. Escorrendo pela hóstia essas gotas caíam dentro do cálice. Sob o braço direito da cruz estava Nossa Senhora. Era Nossa Senhora de Fátima com seu imaculado coração na mão esquerda sem espada nem rosas mas com uma coroa de espinhos e chamas com seu imaculado coração na mão. Sob o braço esquerdo da cruz umas letras grandes como se fossem de água cristalina que corresse para cima do altar formando essas palavras graça e misericórdia. Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade e recebi luzes sobre este mistério que não me é permitido revelar. depois Nossa Senhora disse-me é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer em união com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao meu coração prometendo salvá-la por este meio. Essa deslumbrante manifestação fecho de abóboda das aparições de Fátima mostra-nos Maria como corredentora e medianeira da graça ao lado do sacrifício da cruz renovado sobre o altar. A Santa Igreja na pessoa dos seus chefes supremos os romanos pontífices escutou e pôs em prática este pedido da Mãe de Deus. Pio 12 a 31 de outubro de 1942 na rádio mensagem comemorativa das bodas de prata das aparições de Nossa Senhora consagrou ao coração de Maria o mundo inteiro. A vós ao vosso coração imaculado nós como pai comum da grande família humana como vigário daquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra e de quem recebemos a solicitude de quantas almas remidas com o seu sangue povoam o mundo universo a vós ao vosso coração imaculado nesta hora trágica da história humana confiamos entregamos consagramos não só a Santa Igreja corpo místico do vosso Jesus que pena e consagra em tantas partes e por tantos modos atribulada mas também todo o mundo dilacerado por funestas discórdias abrasado em incêndios de ódio vítima das suas próprias iniquidades relatavam os meios de comunicação social da época que quando os exércitos alemães avançavam pela Rússia o povo pensando que o vinham libertar lhe saia o encontro com as imagens ou ícones que tinham escondido por causa da perseguição religiosa dessa circunstância se valeu o Papa para se referir veladamente a Rússia aos povos separados de nós pelo erro ou pelo cisma especialmente aqueles que vos dedica especial devoção aquele em que não há uma só casa que não conserve o vosso venerável ícone talvez hoje escondido e guardado para melhores dias dá-lhes a paz e reconduzi-os ao único redil de Cristo sob o único e verdadeiro pastor tal súplica pela paz e pela unidade não era propriamente a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria esta Fela Pio XII dez anos mais tarde a 7 de julho de 1952 dia em que nesse tempo se celebrava a festa dos santos Cirilo e Metódio apóstolos dos eslavos eis as palavras do Papa nós para mais facilmente serem ouvidas as nossas nossas e vossas fervorosas preces e para darmos essa singular prova da nossa benevolência assim como há alguns anos consagramos todo o gênero humano ao coração imaculado da Virgem Mãe de Deus assim também agora de modo especialíssimo dedicamos e consagramos todos os povos da Rússia ao mesmo coração imaculado tal consagração foi total perfeita e com menção explícita da referida nação faltava-lhe apenas um pormenor para o cumprimento exato do pedido de Nossa Senhora a união com todos os bispos do mundo esse requisito cumpriu João Paulo II em Fátima fazendo preceder a fórmula da consagração com essas palavras estou aqui unido com todos os pastores da igreja por aquele vínculo particular pelo qual constituímos um corpo e um colégio assim como Cristo quis os apóstolos em unidade com Pedro referiam-se certamente a Rússia as seguintes palavras de modo especial vos entregamos e consagramos aqueles homens e aquelas nações que deste entrega e desta consagração particularmente tem necessidade da parte do Santo Padre a consagração estava perfeita mas faltava-lhe a adesão efetiva de todos os bispos do mundo pedida por Nossa Senhora também neste ponto que João Paulo II satisfazer os desejos daquela que a padroeira do seu pontificado no domingo dia 16 de outubro de 1983 com os bispos participantes no sino do Romano e com os celebrantes no pontifical da canonização de São Leopoldo Mandique renovou a mesma consagração e foi mais longa ainda a 8 de dezembro de 1983 dirigiu uma carta a todos os bispos do mundo pedindo-lhes que na festa da anunciação 25 de março de 1984 em união com ele renovassem a consagração ao coração imaculado de Maria mandando-lhes o texto que era o mesmo que pronunciarem Fátima com ligeiros retoques ficarei muito grato escrevia João Paulo II se no dia 24 de março ou então no dia 25 quiser desrenovar este ato juntamente comigo sabemos que o episcopado por voz quase unânime satisfez os desejos do vigário de Cristo João Paulo II celebrou este ato soleníssimo na praça de São Pedro diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha das Aparições ida expressamente para este fim ao Vaticano ao texto oficial impresso enviado a todos os bispos acrescentou o Santo Padre essas palavras que proferiu com clareza e convicção ilumina de modo especial os povos em relação aos quais aguardas que a ti os consagremos a tão discutida questão de que se foi ou não feita a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria tal como Nossa Senhora pediu em 13 de junho de 1929 quando disse Deus pede para o Santo Padre fazer em união com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração respondeu a vidente Lúcia em carta datada de Coimbra a 8 de novembro de 1989 e dirigida ao Sr. Walter M. Noelker recebi a sua carta e venho responder a sua pergunta a consagração colegial da Rússia foi feita de acordo com os pedidos de Virgem Maria sim está feita tal como Nossa Senhora pediu desde 25 de março de 1984 essa consagração foi feita por sua santidade Pio XII a 31 do 10 de 1942 com menção velada mas que Deus compreendeu pela Rússia perguntaram-me depois se estava feita como Nossa Senhora pediu respondi dizendo não faltava-lhe a união com todos os bispos do mundo e que sendo esta consagração uma chamada união de todo o povo de Deus essa condição era indispensável fê-la depois o Santo Padre Paulo VI em Fátima a 13 de maio de 1967 perguntaram-me depois se estava feita como Nossa Senhora pediu respondi dizendo que não faltava-lhe a união com todos os bispos do mundo fê-la esse mesmo sumo pontífice Paulo VI no sagrado concílio com a assistência de muitos bispos perguntaram-me depois se havia sido feita como Nossa Senhora pediu respondi dizendo que não porque não devia ser feita com todos os bispos reunidos numa sala mas que cada bispo na sua diocese a fizesse com o povo de Deus do qual ele era o condutor em união com o Santo Padre Supremo Representante Universal de Cristo na Terra feita o coração imaculado de Maria Mãe de Cristo e de todo o povo de Deus corpo místico de Cristo do qual ela é Mãe povo de Deus a ela consagrado para por ela com Cristo ser levado e oferecido ao Pai pela salvação do mundo Fela também em Fátima o Santo Padre João Paulo II a 13 de maio de 1982 Perguntaram-me depois se tinha sido feita nas condições pedidas por Nossa Senhora respondi dizendo que não faltava-lhe a união com todos os bispos do mundo como nas anteriores e que sendo esta consagração uma chamada a união de todo o povo de Deus essa condição era indispensável então este mesmo sumo pontífice João Paulo II escreveu a todos os bispos do mundo pedindo que a fizesse cada um na sua diocese com o povo de Deus a ele confiado em união com sua santidade mandou levar a Roma a imagem de Nossa Senhora de Fátima e diante dessa imagem em união com todos os bispos do mundo a sua santidade unidas em união com todo o povo de Deus fez esta consagração em Roma publicamente diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima a 25 de março de 1984 perguntaram-me depois se estava feita como Nossa Senhora pediu respondi dizendo que sim de igual teor é a resposta dada também pela irmã Lúcia a 21 de novembro de 1989 ao reverendo padre Paul L. Cramer ao qual diz expressamente tenhamos presente que o mais importante dessa consagração é a união de todo o povo de Deus tal como Cristo quis e pediu ao Pai pouco antes de sua morte na cruz não rogo não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um como tu Pai estás em mim e eu em ti que também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste assim dessa união depende a fé no mundo e disso Cristo nos torna responsáveis se nos separamos do Papa que é o supremo representante de Cristo na terra separamos-nos de Cristo chefe cabeça da sua igreja representado entre nós na pessoa daquele que o Espírito Santo escolheu atualmente a João Paulo II não resta dúvida de que a Rússia está efetivamente consagrada pelo Papa em união com todos os bispos do mundo referindo-se a este fato contou o Sr. Bispo de Leiria Fátima Dom Alberto Cosme de Amaral mais tarde eu agradecia ao Santo Padre ter feito a consagração do mundo e ele acrescentou e da Rússia se o Papa João Paulo II cumpriu a letra o que Nossa Senhora solicitou também ela foi fiel a sua palavra desde 1989 sucederam-se em todo o leste europeu acontecimentos impensáveis e imprevisíveis começou a conversão da Rússia primeiro passo para a realização do que a Imaculada Mãe de Deus prometeu em Fátima por fim o meu Imaculado coração triunfará quanto ao Santuário de Fátima já em 1951 o Papa Pio XII decidira que o Jubileu anual de 1951 deveria ter o seu encerramento solene em Fátima a 13 de outubro aliado a preocupação que os bispos de Leiria tiveram e tem de convidar para presidir as grandes peregrinações de maio e outubro um alto dignitário da igreja este fato acabou por fazer de Fátima o mais internacional de todos os santuários marianos esse caráter internacional vem se acentuando com a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima pelo mundo e foi nesse santuário que se fixaram durante os anos mais difíceis da chamada Guerra Fria sobretudo depois de 1953 as esperanças de muita gente não só dos povos que sofriam as agruras de regimes políticos desumanos mas também de uma parte significativa dos que corriam o mundo em busca de caminhos para a paz os 50 anos das aparições em 1967 trouxeram a Fátima Paulo VI que ali fez um dos mais veementes apelos aos dirigentes das nações para que tivessem a coragem de fazer a paz sempre mais difícil do que a guerra e a 13 de maio de 1982 o Papa João Paulo II dirigiu-se ao santuário para agradecer a Santíssima Virgem a proteção que lhe dispensara por ocasião do atentado de 13 de maio do ano anterior diante dessas atenções dispensadas pelos sumos pontífices Dom Alberto Cosme do Amaral Bispo de Leiria Fátima chegou a escrever Fátima é uma das maiores epifanias marianas de todos os tempos se não a maior depois da assunção não será ousadia afirmar que nenhuma outra revelação privada terá em seu favor tantos sinais de autenticidade por parte da autoridade suprema da igreja para finalizar e a modo de resumo convém-nos ter em conta o que escreveu o reverendo doutor Augusto Ascenso Pascual como pôs fácil a este livro a mensagem de Fátima tem de ser estudada conferindo os testemunhos com a vida das crianças que não se limitaram a transmitir um recado antes procuraram traduzir em gestos vivos com a coerência que sem deixar de ser tipicamente infantil se reveste de um heroísmo tal que é o maior argumento a favor do caráter sobrenatural das aparições como acontece com os grandes carismáticos da história da espiritualidade cristã mais do que aquilo que os pastorinhos nos disseram interessa o modo como eles viveram sobretudo a partir da primavera de 1916 a altura em que teria começado a sua experiência mística em ordem a mensagem que lhe seria confiada nesse sentido é essencial uma análise profunda de fátima de tudo que com ela se relaciona tendo como centro os pequenitos desde a primeira aparição do anjo primavera de 1916 até a morte de jacinta 20 de fevereiro de 1920 enquanto essa análise não se faz com todos os rigores da ciência histórico teológica vamos tirando conclusões provisórias é com esse caráter provisório que podemos afirmar que o grande recado trazido pela mãe de Deus a Fátima e transmitido pelo testemunho de três crianças aponta para o que é central na mensagem cristã a maior loucura e de torná-lo conhecido Fátima tem mostrado a história de Fátima sobretudo a partir de Pio XII aliás este é um dos capítulos mais importantes da história de Fátima principalmente porque as intervenções dos papas se revestem sempre de especial significado quando queremos analisar os acontecimentos à luz de uma correta ecliseologia por essas e outras razões é urgente que se tornem cada vez mais fortes as vozes que nos falam de Fátima não apenas como um local de peregrinação entre muitos outros mas sobretudo como repetição do grito bíblico que denuncia a ilusão das seguranças terrestres maldito aquele que põe no homem a sua confiança que toma por apoio um ser de carne e afasta do Senhor o seu coração Jeremias 17 o pecado afinal é isso mesmo afastar-se de Deus em busca de seguranças que nos dispensem de considerá-lo como origem e fim de tudo foi essa tentação dos nossos primeiros pais é esse o caminho de perdição por onde nos metemos a cada momento está aí o erro colossal da nossa civilização que acaba desembocando na rejeição de todo relacionamento com Deus repete-se a blasfêmia e o desfecho da aventura de Babel o mundo sem Deus autodestrói-se esmagando o homem que desarmado perante as ameaças que descobre por destraz das suas ambições grita à beira do desespero é para nos salvar desse desespero que Deus em Fátima fazendo passar o Evangelho pelo carinho de Maria sua e nossa mãe nos recorda que não há outra segurança para nós senão o seu amor criador e redentor quadro cronológico 28 do 3 de 1907 nascimento de nascimento de Lúcia de Jesus dos Santos de orações de orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores 13 do 6 de 1917 segunda aparição de Nossa Senhora promessa de levar as crianças para o céu 13 do 7 de 1917 terceira aparição de Nossa Senhora visão do inferno o segredo 19 do 8 de 1917 quarta aparição de Nossa Senhora o milagre do sol a questão da utilização das ofertas deixadas na cova da iria 13 do 9 de 1917 quinta aparição de Nossa Senhora Maria modera o zero das crianças que se mortificam para além do que recomenda a prudência 13 do 10 de 1917 sexta aparição de Nossa Senhora o milagre do sol 4 do 4 de 1919 falecimento de Francisco Marto 18 do 4 de 1919 início da construção da capelinha das aparições 31 do 7 de 1919 falecimento do pai de Lúcia Antônio dos Santos nascido em 1868 20 do 2 de 1920 falecimento de Jacinta Marto 13 do 10 de 1921 primeira missa celebrada no local das aparições 3 do 5 de 1922 o bispo de Leiria manda instaurar o processo canônico sobre os acontecimentos de Fátima 10 do 12 de 1925 em Pontevedra Espanha onde Lúcia se encontra como noviça das irmãs de Santa Doroteia Nossa Senhora inicia a realização das promessas feitas em julho de 1917 pede a devoção dos 5 primeiros sábados 13 do 6 de 1929 aparição de Tui Nossa Senhora vem pedir a consagração da Rússia ao seu imaculado coração 13 do 10 de 1930 o bispo de Leiria pela provisão a divina providência declara dignas de fé as aparições e autoriza o culto de Nossa Senhora de Fátima 13 do 5 de 1931 o episcopado português seguindo as indicações da mensagem de Fátima faz a primeira consagração de Portugal ao imaculado coração de Maria 3 do 10 1934 em Tui Espanha Lúcia faz os votos perpétuos como religiosa Doroteia tomando o nome de Maria Lúcia das Dores 12 do 9 1935 transferência dos restos mortais de Jacinta de Ourem para Fátima 1 do 9 1939 às 4 e 45 da madrugada Hitler manda invadir a Polônia dando assim início a segunda guerra mundial para impedir a qual segundo declara a irmã Maria Lúcia das Dores a 19 de março deste ano Maria viera pedir a devoção dos primeiros sábados bem como a consagração da Rússia ao seu imaculado coração 13 do 9 1939 o Bispo de Leiria aprova e torna pública a devoção dos cinco primeiros sábados 12 dias depois de começar da guerra 16 do 7 de 1942 falecimento da mãe de Lúcia Maria Rosa nascida em 1869 31 do 10 de 1942 Pio 12 tendo encontros pedidos de Lúcia segundo a mensagem de Nossa Senhora consagra o mundo ao imaculado coração de Maria com menção velada da Rússia 13 do 5 1946 a imagem de Nossa Senhora que se venera na Capelinha das Aparições é coroada pelo legado pontifício Cardeal Macela com uma coroa oferecida pelas mulheres portuguesas agradecidas por Portugal ter sido poupado a guerra 24 do 3 de 1948 Lúcia entra para o Carmelo de Santa Tereza em Coimbra tomando o nome de Irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado aí faz a sua profissão perpétua a 31 de maio de 1949 1 do 3 1951 os restos mortais de Jacinta Marto são transferidos do cemitério paroquial de Fátima para o novo sepulcro preparado na Basílica da Cova da Iria lá do Poente 13 do 10 1951 solene encerramento do ano santo mundial pelo legado pontifício cardeal Tedeschini 13 do 3 1952 os restos mortais de Francisco Marto são colocados no sepulcro preparado na Basílica da Cova da Iria lá do nascente 4 do 4 de 1956 falecimento da senhora olímpia de Jesus Marto nascida em 1869 mãe de Francisco e Jacinta 1957 falecimento de Manuel Pedro Marto pai de Francisco e Jacinta nascido em 1873 13 do 5 1965 o cardeal cento legado pontifício entrega a rosa de ouro concedida pelo papa Paulo VI ao santuário de Fátima concessão que ele próprio anunciara ao encerrar a terceira sessão do concílio 21 do 1 do 11 de 64 13 do 5 1967 Paulo VI preside aos atos comemorativos dos 50 anos de aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima 13 do 5 1981 atentado contra o papa João Paulo II 12 e 13 do 5 de 1982 João Paulo II vem em peregrinação a Fátima agradecer o ter escapado com vida um ano antes na praça de São Pedro de joelhos com sagra igreja os homens e os povos com menção velada da Rússia ao imaculado coração de Maria 25 do 3 1984 João Paulo II em Roma de joelhos diante da imagem da capelinha das aparições em união com os bispos do mundo inteiro como pedir a Nossa Senhora consagra o mundo ao imaculado coração de Maria 13 do 5 1989 decreto da consagração para a causa dos santos reconhecendo a heroicidade das virtudes dos dois videntes falecidos Francisco e Jacinta pelo que recebem o título de veneráveis 12 e 13 do 5 de 1991 10 anos após o atentado de que escapa com vida João Paulo II está de novo em Fátima para agradecer e pedir 13 do 5 de 1992 o cardeal Sodano secretário de Estado preside em nome do Papa as celebrações comemorativas dos 75 anos da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima em Fátima Amém.